Quem olha para o espelho da água, verá primeiro o seu próprio rosto. Quem vai para si mesmo, arrisca um confronto consigo mesmo. O espelho não lisonjeia, mostra fielmente tudo o que olha para ele. Ou seja, o rosto que nunca mostramos ao mundo porque o cobrimos com a persona, a máscara do ator. Mas o espelho está por trás da máscara e mostra a verdadeira face. A palavra persona tem sua origem na máscara teatral utilizada por atores para representar os personagens que interpretam. Na perspectiva da psique proposta por Carl Jung, a persona encontra-se entre o nosso ego e a sociedade. O ego, que constitui o centro da nossa consciência, é responsável pela nossa constante sensação de identidade ao longo da vida. Por sua vez, a persona representa a máscara social que escolhemos vestir. Em diferentes ambientes, adotamos máscaras distintas como uma forma de nos adaptarmos às expectativas sociais, desempenhando um papel significativo na definição do nosso papel na sociedade e na maneira como nos relacionamos com os outros. Contudo, é importante estar ciente dos perigos associados a essa prática. A persona é um sistema complicado de relações entre a consciência individual e a sociedade, apropriadamente uma espécie de máscara concebida por um lado para causar uma impressão definida nos outros e, por outro, para ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Jung delineia dois estágios fundamentais da persona. O primeiro estágio envolve a identificação, no qual o desempenho da persona é eficaz, desde que haja consciência de que ela não é idêntica à verdadeira natureza. Torna-se arriscado quando essa consciência está ausente ou quando há uma identificação excessiva. A transição para o segundo estágio, a desintegração, torna-se necessária nesses casos, onde a personalidade é, intencionalmente ou não, desfeita, resultando em um estado de caos e desorientação. Em casos excepcionais, pode ocorrer a presença de duas ou mais personalidades com opiniões próprias e potencial contradição, conhecido como transtorno dissociativo de identidade. Este é frequentemente associado a experiências traumáticas e é considerado um distúrbio de saúde mental. Durante o processo de desintegração, existem três abordagens possíveis. Restauração negativa, onde se simula ser como antes de uma experiência crucial para se conformar ao status quo. Ausência, vivendo sem uma persona, o que pode ser impraticável, pois a interação com o mundo externo é comprometida. E restauração, desenvolvendo uma persona consciente que não esconde o verdadeiro eu. No contexto da discussão, abordaremos os riscos associados ao ocultamento do verdadeiro eu. A persona pode ser utilizada para esconder vulnerabilidades e aspectos indesejados, ou pode ocorrer uma identificação excessiva com ela. Esses comportamentos podem ter implicações significativas, destacando a importância de uma abordagem consciente na gestão da persona. Quando não queremos revelar a verdade sobre nós mesmos, agimos como alguém que não somos. A formação da persona tem início na infância, originando-se da necessidade de se adaptar com os desejos e expectativas dos pais, colegas e professores. Desde cedo, as crianças aprendem a distinguir quais atitudes e comportamentos são socialmente aceitáveis e podem ser recompensados com aprovação, enquanto outros são considerados inaceitáveis e sujeitos a punições. O padrão geral é incorporar características aceitáveis à persona, enquanto se mantêm ocultos ou reprimidos os traços indesejáveis. Por exemplo, a assertividade pode ser percebida como rude, levando a pessoa a se tornar passiva, o que pode impactar relacionamentos e carreira. Da mesma forma, a busca excessiva pela harmonia, evitando conflitos, pode levar a situações em que a pessoa é explorada. Esses aspectos indesejados têm um impacto duradouro à medida que amadurecemos, contribuindo para a formação da nossa sombra, o lado obscuro da personalidade que pode emergir em explosões emocionais repentinas. Para Jung, lidar com a sombra é um processo contínuo ao longo da vida, essencial para nossa autodescoberta. Esse processo permite resgatar qualidades positivas adormecidas em nossa psique e cultivar uma honestidade sobre quem somos, reconhecendo nossas capacidades e nossas potenciais falhas. A sombra, muitas vezes percebida como negativa, também possui aspectos positivos, tornando-se hostil apenas quando é ignorada ou mal compreendida. Outro risco associado à persona é a identificação excessiva com ela, indicando que nossa individualidade é, na verdade, uma construção fictícia. Em situações excepcionais, se o ego se torna completamente idêntico à persona, a individualidade é suprimida por completo. Isso representa uma adaptação máxima às normas sociais, mas uma adaptação mínima à nossa verdadeira individualidade, resultando na inibição do desenvolvimento psicológico. Jung escreve, Cada vocação ou profissão tem a sua personalidade característica. Um certo tipo de comportamento é-lhes imposto pelo mundo, e os profissionais esforçam-se por corresponder a essas expectativas. Só que o perigo é que eles se tornem idênticos às suas personas. O professor com o seu livro, o tenor com a sua voz. Então o estrago está feito. Duravante ele vive exclusivamente no contexto de sua própria biografia. Poderíamos dizer, com um pouco de exagero, que a persona é aquilo que na realidade não somos, mas que tanto nós mesmos como os outros pensamos que somos. A persona atua como uma barreira para a realização do que Jung considerava a tarefa mais crucial de nossas vidas, o processo de individuação. Esse processo visa aproximar a pessoa de seu eu verdadeiro, através da conscientização dos conteúdos inconscientes. A exploração desses conteúdos, que podem ocorrer por meio de sonhos, reflexão e imaginação ativa, é essencial. A individuação não pode ser alcançada apenas por meio de intenções conscientes. O self, compreendido como a totalidade da personalidade que transcende o ego, tem como objetivo a plenitude, sendo a individuação a sua finalidade. A persona, no entanto, atua como um obstáculo nesse processo, dificultando a jornada em direção à totalidade e ao eu verdadeiro. As imagens primordiais ou arquétipos referem-se a formas herdadas coletivamente. Para compreender esse conceito, é essencial ter familiaridade com o modelo de psique proposto por Jung. O self é dividido em consciência e inconsciente, sendo este último subdividido em inconsciente pessoal, contendo conteúdos adquiridos individualmente, mas esquecidos ou reprimidos, e inconsciente coletivo, abrangendo conteúdos herdados, ou seja, os arquétipos. Além da persona, que anteriormente discutimos como um mediador entre o ego e a sociedade, pertencente à esfera da consciência, a persona também é parte do inconsciente coletivo. Ela é ocasionalmente denominada como arquétipo social ou arquétipo de conformidade. É somente porque a persona representa um segmento mais ou menos arbitrário e fortuito da psique coletiva que podemos cometer o erro de considerá-la em toto como algo individual. É como o próprio nome indica, apenas uma máscara da psique coletiva. Uma máscara que finge a individualidade, fazendo com que os outros e a si mesmo acreditem que somos individuais, enquanto estamos simplesmente desempenhando um papel, através do qual a psique coletiva fala. Ao examinarmos a persona, retiramos a máscara e descobrimos que aquilo que parecia individual era, na verdade, de natureza coletiva. Em outras palavras, a persona é simplesmente uma máscara para o inconsciente coletivo. Embora todos busquemos nomes, títulos e funções específicas, esses elementos, embora reais, representam uma realidade secundária em relação à essência individual de uma pessoa. Fundamentalmente, a persona é um compromisso entre o indivíduo e a sociedade sobre como uma pessoa deveria se apresentar, uma faceta que não deve ser subestimada. No entanto, o desenvolvimento da verdadeira individualidade não pode depender exclusivamente das interações pessoais. Ele exige uma conexão psíquica com o inconsciente coletivo. A verdadeira individualidade continua emergindo, influenciando a mente consciente à medida que o inconsciente orienta o caminho para a individuação. Ao explorarmos o inconsciente, podemos assimilar os arquétipos que moldam nossas vidas conscientes, manifestando-se como personalidades autônomas dentro do inconsciente coletivo. Essas personalidades ganham vida por meio das expressões distintas de indivíduos e de suas culturas em todo o mundo. Ou seja, as pessoas não possuem ideias. As ideias têm pessoas. Essencialmente, a psique humana é tanto individual quanto coletiva. Portanto, o equilíbrio e a cooperação entre esses dois aspectos aparentemente contraditórios são cruciais para alcançar o equilíbrio psíquico. Muito obrigado por sua atenção. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Até a próxima!